Qual o melhor remédio que a gente tem para melhorar a saúde das nossas crianças? Seja do ponto de vista fisiológico, seja do ponto de vista psicológico, e seja inclusive de um ponto de vista relacionamental, a relação de você, pai e mãe, com a sua filha, filho. O que é uma medida muito simples, barata, lúdica, que faz com que muitos dos problemas do nosso estilo de vida contemporâneo possam passar por uma alavanca de virada. Me dê um ponto de avalanca que moverei o mundo, é uma frase que eventualmente você escutou no seu ensino médio, mas aqui me dê este ponto de apoio que muitos dos seus problemas de estilo de vida podem ser que comecem a mudar de uma forma significativa. A gente está aqui te convidando para um encontro, uma roda de conversa, sobre saúde da criança e saúde da família ayurvédica, trazendo a nossa experiência de mais de 12 anos atendendo e dando cursos com a ayurveda, fazendo com que esse ayurveda ainda seja real, ele seja efetivo e ele seja pragmático à nossa realidade brasileira. Não que a ayurveda também não possa ser aplicado em outros contextos, mas 80% ou 90% das pessoas que eu atendo são brasileiros morando no Brasil. Então, muito da minha pragmática é fazer com que esse ayurveda esteja acessível e efetivo à vida de vocês. Existem alguns temas que a gente vai abordar nesse encontro. Um dos temas mais importantes é este que a gente está trazendo neste último vídeo de divulgação do nosso encontro do dia 24, de outubro de 2024, que é a possibilidade de haver um encontro na família num determinado horário, com umas determinadas, digamos assim, regras do jogo, da brincadeira, de forma em que o seu lugar lúdico de adulto possa se encontrar com o lugar lúdico da sua criança e restaurar a principal força de conexão entre o mundo adulto e o mundo da criança. O espaço lúdico de simplesmente brincar com a sua criança muitas vezes vai depender do quanto que essa mãe ou pai tem, digamos, esse dom. Mas tem uma atividade que ela é atávica. Se você não sabe o que é atávica, pergunta o Google. Na sociedade humana, que faz com que esse processo seja crucial para a sustentação da relação de confiança e de afeto. Do ponto de vista mais antigo, esse papel era mais cumprido pelos avós do que pelos pais. Mas do ponto de vista contemporâneo, nem sempre o avô vai estar tão perto assim para cumprir esse papel. E não é, digamos, nada inadequado ou impossível que os pais também cumpram esse papel. Esse procedimento que a gente está falando não vai custar de você nada que você não possa ter em casa já. Você se bobear, já até fez ele algumas vezes na sua vida com a sua família, só que você não sabia como que isso poderia ser aditivado de uma maneira a transformar a qualidade de vida como um todo da sua família. Eu estou dizendo a vocês que sem ter que comprar nada, sem ter que viajar para lugar nenhum, sem ter que usar medicamento nenhum, a gente consegue ter um impacto grande na qualidade de vida da sua família. Aí você vai falar, ah, mas namastê, eu vou ter que ficar fazendo isso sempre? A nossa proposta é uma vez por semana. Mas os resultados que você vai ter disso, você vai pensar até potencialmente em fazer mais do que uma vez por semana. Nossa, o negócio deu tão certo que faz mal fazer mais do que uma vez por semana. Não, não faz mal, mas a ideia é, nós somos especialistas em mudança de estilo de vida há mais de 12 anos. Nós somos uma expertise de fazer um Ayurveda fundamentalmente focado em uma prática viável para a sua vida, tanto para adultos, que é o nosso foco, digamos assim, mais direto, mas agora também, dado que muitas das pessoas que a gente já conhece, acompanha já há algum tempo, já tiveram filhos, já estão com os filhos meio que crescendo e etc., esse lugar do terapeuta Ayurveda, que acompanha as pessoas já há 5, 10 anos e vê esse desenvolvimento de engravidou, gestou e pariu e está com um filho de 2, 3, 4, 5 anos de idade. Esse encontro de roda de conversa vai ser gratuito, dia 24 de outubro de 2024, das 18h30 às 19h30. A única coisa que você tem que fazer é apertar aí na descrição, no link, para você se inscrever no nosso grupo, é basicamente nome, e-mail e WhatsApp, fazendo com que você possa desenvolver uma relação de comunidade com a gente. O nosso objetivo agora em 2024 adiante é garantir a você um resultado através de interação, porque um monte de gente já entra em contato comigo falando ah, eu vi vídeo seu, eu vi vídeo de fulano, eu vi vídeo de Beltrana, eu vi vídeo disso, vi gente do Brasil, gente dos Estados Unidos, gente da Índia e etc. Aí sempre chega no final com aquela frase, mas os seus vídeos me parecem ser muito mais diferentes do que o todo o resto. Porque a gente estuda um Ayurveda fortemente integrado com Yoga, com Diotia e etc., com o foco de transformar a sua vida. Porque o que me fez criar esse programa, essa escola de Ayurveda, é fazer um Ayurveda que seja voltado para as suas necessidades. Um Ayurveda que funcione a partir de um lugar terapêutico e não exatamente médico. Nada contra um Ayurveda com processos fitoterápicos e panchakarmas e etc. A gente faz isso quando é necessário, mas a nossa grande potência é ajudar você a ter resultados inacreditáveis a um preço relativamente zero, no sentido da prática que vai ser. No geral, temos acompanhamento terapêutico e tal, mas faz parte do jogo. Então, se você quer participar desse encontro exclusivo, que não vai ser youtubizado, ele vai ser pelo Zoom, você tem que apertar aí na descrição, fazer ou preencher o formulário e dar um passo de um Ayurveda do Namas People para um Ayurveda de uma pessoa que está integrada à nossa comunidade e desenvolve o seu pleno potencial. Certo? Então, se você busca para você e para a sua família ser algo além dessa mesmice, a hora é agora. Aperta aí na descrição e preencha a sua inscrição. Namastê.